A cidade de Paraíso, localizada na região central do estado, ganhou na noite da última segunda-feira a reforma e ampliação do ginásio poliesportivo. Várias autoridades municipais e estaduais estiveram presentes. A determinação do nosso governador é recuperar nossas praças esportivas. A gente está fazendo essa entrega aqui agora de Paraíso. A gente já fez entrega em Araguaína. Vamos dar ordem de serviço para reformar o Virandão. Vamos tomar de contra do Newton Santos. Vamos fechar no Rezendão. A gente está com o ginásio em Nova Olida, em Guaraí. Então é a gente trabalhando com as nossas praças esportivas. Recuperar. Visto que a gente ficou uns sete anos sem a Secretaria de Esportes. Então é a determinação da gente recuperar nossas praças esportivas para fomentar o esporte tocantins. A alegria é muito grande estar aqui hoje como Secretário de Governo. Participando dessa pauta positiva do governador Vanderey. A entrega da reforma do ginásio de esporte já era esperada há muitos anos. Vanderey vem agora entregar ao nosso esportista essa obra maravilhosa. Aqui liderado pelo nosso amigo, deputado Elenil da Penha, que é o secretário de esporte. E vamos juntos construir um tocantins cada vez melhor. Vanderey é um homem que tem obra no estado inteiro. Está fazendo um trabalho voltado para o benefício de todos os municípios. Agradando não só os políticos, mas agradando principalmente a população tocantinense. Olha, essa obra foi construída quando eu fui prefeito aqui a primeira vez, né, aqui de Goiás. A obra que foi doada pelo governador Sintino. E eu negocii essa área aqui com a igreja para construir ela. E ela é muito bem-vinda. E com essa reforma agora, mais uma vez, ela vai fazer um excelente trabalho com as nossas esportistas aqui, jovens e adultos, que sempre tem frequentado bem essa passagem. É motivo de alegria hoje ver esse ginásio restaurado, reformado. Uma obra que foi construída ainda na época de Goiás, pelo então prefeito, na época, Moisés Avelino. Através do governador Henrique Santino. E depois, ao longo dos anos, pela primeira vez, recebe uma reforma dessa, né, muito bom. O povo agradece. O esporte é prioridade, né, para o governador do estado. E o Vanderlei, que é desportista, gosta do esporte, incentiva o esporte. E hoje entrega essa obra de muita importância para o Paraíso e toda a região. Nós que já fizemos vários requerimentos, tanto eu, como deputado estadual, como o deputado Damásio também, solicitando a reforma desse ginásio de suma importância. E hoje nós estamos recebendo e realizando um sonho dessa obra tão importante. Só agradeço ao governador Vanderlei e a todos que contribuíram para que isso acontecesse. Uma obra, quase um milhão e trezentos, esse estádio, esse ginásio, que tem um encontro com a população de Paraíso, uma aliança, a gente percebe isso. E é uma obra que representa muito para as pessoas. E nós, da Secretaria do Esporte, ficamos muito felizes, por determinação do governador Vanderlei Barbosa, a obra naturalmente está concluída, graças a Deus, pronta para ser entregue, para a desfrutação de toda a população de Paraíso e região. Todo o Tocantins e o Brasil. Porque as competições que acontecerão aqui são competições de pessoas que vêm de todas as regiões. E é importante ressaltar que nós também estamos cuidando dos demais ginásios, das demais quadros, dos demais espaços, como também o Mirandão, em Araguaína, está com 95% já do projeto concluído. E lá deverá ficar em torno de 7 milhões. Esse é o trabalho do governo Vanderlei Barbosa, e a Secretaria dos Esportes e Juventudes. Uma obra como essa, ginásio, vem aqui, Lenil. Ginásio como esse, nós já entregamos vários. E vamos fazer recuperação e novos ginásios, se Deus quiser. Então esse, aqui em Paraíso, nós já entregamos em Araguaína, já entregamos em Itacajá, já entregamos em outras cidades. E temos várias obras em curso, fazendo em todo o estado. Então recuperar os templos para a prática esportiva é um dos projetos do nosso governo.